E aí, todo mundo prestando atenção aqui na Tia Carol para a nossa aula de português. Tenho aqui hoje a companhia da minha filhinha, a Lavínia, e a minha netinha. Como é que chama, filha? Alice. É Alice, tá? Prazer, pessoal! Tudo bem? Vamos lá, pessoal? Bom, espero que vocês estejam gostando de interpretar os gráficos, tá bom? E na página 71, temos outros exercícios praticando a interpretação de gráficos. Então, temos um desafio, tá? Onde vocês vão analisar as informações e depois é colocar qual é a conclusão, tá? Que vocês tiveram analisando esse gráfico. Abaixo tem, assim, o igual ou diferente? Pergunta, assim, se todos os gráficos que foram apresentados são iguais. Então, vocês vão lá no início, tá? Lá na página 68 tem um gráfico, na 69 tem mais um, na 70 outro e agora na 71 outro. Então, a pergunta é, eles são iguais ou são diferentes? Tudo bem? E depois, na página 72, vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês vão associar os tipos de gráficos, tá? Às suas funções. Calma aí, pessoal. Vamos ler novamente o enunciado. Diz assim. Agora, associe os tipos de gráficos às suas funções. Tem ali o número 1, espécies do zoo, é o título, né? 2, espécies em extinção. 3, população de animais do zoo. E embaixo tem 3 quadradinhos. Em cada um, vocês vão ter que associar. Então, vocês primeiramente vão ler. Gráfico de pizza, usado para comprar partes de um todo. A qual dele? Qual desses que a tia Carol acabou de ler? 1, 2 ou 3, que é um gráfico de pizza? Aí, você vai colocar o número dentro do quadradinho. Lendo o segundo aqui. Gráfico de colunas, usado para comparar quantidades na vertical. Qual é? 1, 2 ou 3? Coloca o número também ali dentro. E depois, o último. Gráfico de barras, usado para comparar quantidades na horizontal. A mesma coisa. Então, cada quadradinho, vocês vão colocar um número, tá bom? Então, vão ter que olhar novamente o gráfico. O título está aqui na atividade, o título do gráfico. Vocês vão procurar ele aqui nas páginas da apostila. E ver qual que ele se refere. Ele é um gráfico de pizza, de colunas ou de barras? Lembra que a tia Carol fez aquele vídeo e até adicionou para vocês um slide comentando alguns tipos de gráficos? Então, de repente, seria bacana vocês também voltarem naquela aula, tá? E dar uma espiadinha lá. Mas eu acredito que você só olhando aqui, você já consegue identificar, tudo bem? Então, é só colocar, pessoal, o número dentro dos quadradinhos, tá? Como as atividades estão simples dessa página, a tia Carol encontrou uma outra atividade aqui na página 78 da apostila. Tá, pessoal? Essa daqui, ó. Página laranjinha. As borginhas laranjas. É para vocês também usarem a interpretação de gráfico. Então, vai ter um gráfico e pergunta assim. Primeira perguntinha. Qual é o título desse gráfico? Tranquilo, né? Dois. O que a linha horizontal, então é a linha deitada, do gráfico informa? Três. O que os números da linha vertical, linha em pé, né? Apresentada no gráfico informam? E na quatro, olha que bacana. Faça uma interpretação das informações apresentadas nesse gráfico. Então, com base em tudo que você interpretou, em todas as análises que você consegue visualizar aqui, né? Porque você tem o título, você tem os dados numéricos, você tem a fonte. Você vai saber do que está falando, né? Qual é o assunto desse gráfico. Vocês vão montar ali, tá? Uma interpretação dessas informações. Que conclusão vocês chegaram, o que vocês observaram, tá legal? Gente, vocês têm condições tranquilas de fazer esses exercícios, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me mandem uma mensagem ou pela plataforma do Plural ou mandem no WhatsApp da escola. Tudo bem? Combinado? Olha, façam com calma, com atenção. Consultem a postula, voltem vídeo-aula anterior, onde a Tia Carol colocou ali alguns tipos de gráficos, tá bom? E as respostas, pessoal, da página 78, por favor, façam respostas completas, sempre com o inicial maiúscula, tá bom? Não vão direto na resposta, só coloquem lá, qual é o título desse gráfico? Tal, é esse o título. Não, põe lá, o título desse gráfico é... Outra pergunta aqui, ó, o que a linha horizontal do gráfico informa? Já coloca a resposta. Não, coloquem lá. A linha horizontal do gráfico informa que... Que é a resposta que eu não vou contar, vocês vão descobrir, tá bom? Façam com calma, bom trabalho a todos, sintam-se abraçados, tá bom? Saudades imensas de vocês. Tchauzinho, pessoal, até a próxima.